Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360. Imagina o seguinte cenário. Pessoas que começam a questionar, mas onde você tirou essa informação? De onde você trouxe esse dado? Baseado em que você está falando isso? De onde você tirou essa informação? E mais, se você conhece alguma pessoa que organiza tudo isso objetivamente e consegue te fechar numa parede, você conhece pessoas assim? Sim, esse é o estilo de pessoas que usam do segundo estilo de aprendizado, o estilo assimilativo. Antes de eu começar a falar sobre isso, se você não assistiu o vídeo de ontem sobre o estilo divergente, eu convido você a assistir. E mais, se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série sobre o ciclo de aprendizado, dos quatro estágios de aprendizado, assista, ele é importante para você ter maior compreensão sobre esses estilos de aprendizado, segundo o professor David Cope. Tudo bem? Então vamos lá. O segundo estilo é o estilo assimilativo. Quais são as características de pessoas que preferem aprender assim? Elas preferem abordagens lógicas e concisas. Ou seja, tem que ter fato concreto por trás disso tudo. Não dá para participar de reuniões com essa pessoa que você venha com emoções. Ah, eu penso, eu acho. Não, você tem que ser conciso, tem que ter fundamentação. Elas valorizam ideias e conceitos. Chances são que se você faz parte desse time, você está gostando dessa série porque eu estou tirando em cima de um estudo chamado do professor Cope. Pessoas assim absorvem grande quantidade de informação e elas conseguem organizá-las objetivamente. Se você perguntar para essa pessoa, ela vai trazer isso tudo de uma forma muito rápida e objetiva. Se você possui esse estilo de aprendizado ou se você conhece alguém que tem esse estilo e queira contribuir na vida dela, busque informações objetivas e explicações convincentes. Segundo o tal, o número tal, a pesquisa é essa. O nosso projeto é pautado nisso. Informações financeiras, segundo o mercado tal, segundo a bolsa, enfim, traga informações e explicações convincentes. Pessoas que gostam, elas recorrem a leituras, a seminários, a palestras e aí elas vão buscar. E elas buscam pessoas que se posicionam no mercado e elas trazem essas informações com veracidade, como verdade realmente. E pessoas que gostam desse estilo, elas dedicam tempo para pensar e analisar. Elas pensam, analisam, cenário a cenário, antes de entrar em ação. Faz sentido isso para você? Você conhece pessoas assim? Tem alguém na sua equipe que funciona assim? Tira o melhor resultado dela daqui para frente agora. Você consegue entrar e navegar junto com ela. Uma coisa importante sobre esse estilo assimilativo de aprendizado é que se ela dedica tempo para a leitura, buscar conteúdo, conteúdo inteligente na internet, esteja preparado para isso. Talvez você esteja liderando uma pessoa assim ou você conhece alguém que está liderando pessoas assim e está se sentindo encurralado, pressionado, porque tudo ela tem um argumento. Use do feedback. Eu vou produzir um conteúdo sobre feedback muito importante para soltar aqui no canal para contribuir junto com você. Se você gostou do conteúdo, deixe um curtir. Se você gostou e conhece alguém que precisa desse conteúdo, curta e compartilhe com ela. E se ficou alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário sobre esse vídeo, use a área de comentários aqui embaixo e vai ser uma satisfação muito grande para mim poder responder os seus comentários. Um grande abraço. A gente se vê amanhã falando sobre o estilo convergente de aprendizado. Até amanhã.